A gente está passando para eles a naturalidade do jogo, que é um jogo que vale três pontos, claro que é uma decisão, e isso por si só, eles já têm essa noção, mas que eles têm que entrar com a mesma naturalidade, a mesma mentalidade, o mesmo espírito que tiveram no jogo aqui em casa, em Novo Hamburgo. Sabemos que a equipe do Juventude é uma equipe que vai nos propor uma dificuldade enorme, ainda mais pela pressão deles ter que reverter o resultado, e que nós tenhamos que ter muita tranquilidade, para que a gente possa, nas oportunidades que criarmos, ter o máximo de efetividade, assim como foi aqui no Estádio do Vale, para que a gente possa, enfim, assegurar de vez esse sentido. Não sei qual a palavra que usar a seta aqui agora, para dizer, por que em Caxias de novo, né? Por que o Novo Hamburgo pode conseguir o título gaúcho inédito, para a categoria em Caxias de novo? Claro que pode, a gente acredita que pode. Então, nessa semana que antecede o jogo, a gente procurou passar muita calma para os meninos, muita tranquilidade, porque o ponto de chegar num momento desse tão especial é único, né? E a gente passou para eles simplesmente o fato de aproveitar o momento, viver o momento e jogar e fazer o que eles vêm fazendo. Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem segredo. Eu vou fazer isso.